Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Eduardo Moura para secretariar os trabalhos. Ata da 37ª Sessão Ordinária em 18 de maio de 2011. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Ivanir de Mello e Edson da Creatinina, ambos a convite. Às 14h, com a presença dos senhores vereadores Dr. Jairinho, Chiquinho Brasão, Professor Washington, Marcelo Piuí, Jorge Felipe, Patrícia Amorim, Adilson Pires, Alexandre Serruti, Dr. Edson da Creatinina, Eider Dantas, Argemiro Pimentel, Ivanir de Mello, Andréa Gouveia Vieira, Sônia Rabelo, S. Ferraz, Dr. Eduardo Moura, Paulo Pinheiro e Rubens Andrade, 18. Assume a presidência o senhor vereador Ivanir de Mello e ocupa o lugar de secretário, o senhor vereador Dr. Eduardo Moura, ambos a convite. Lida e aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é a nobre vereadora Sônia Rabelo, que dispõe de 10 minutos. Sr. Presidente, nobres colegas vereadores, a todos que nos assistem, estou aqui hoje nessa tribuna para falar sobre a minha posição e deixar muito clara a questão, hoje em discussão nesta Casa, sobre o projeto de lei enviado pelo prefeito, Dr. Eduardo Paes, de número 862, de 2011, que cria, no quadro permanente do Poder Executivo, a categoria funcional de professor de ensino religioso. Esse projeto tem causado dúvidas fundamentais em todos os vereadores dessa Casa. tem criado também algum antagonismo que não se espera dessa Casa entre posições de vereadores que professam a sua fé evangélica, por exemplo, dizendo que este projeto seria para atendimento da Igreja Católica. E, por incrível que pareça, senhores, hoje eu estive pessoalmente com o arcebispo do Rio de Janeiro, dona Orani, que me informou que esse projeto não é o que atende a Igreja Católica. Então, este projeto, caros nobres vereadores, ele não atende a ninguém que esteja interessado no ensino religioso confissional. A quem ele atende? É a pergunta. Do ponto de vista jurídico, este projeto cria uma dificuldade fundamental. Cria uma dificuldade fundamental porque ele cria cargos efetivos de professores de ensino religioso e cargos esses de professores cuja formação não é para ensino religioso necessariamente, porque são professores de história, de filosofia e de sociologia. Então, esses professores não têm necessariamente uma formação de ensino religioso confissional, que significa dizer que esses professores, com essa formação, farão uma prova cujo conhecimento, prova de conhecimento, eu não sei como se dará, e que depois de três anos do exercício do cargo, independente de suas convicções religiosas ou não religiosas, eles darão aula de ensino religiosos em caráter efetivo e estável nas suas posições no serviço público, com seus direitos, sim, estabelecidos, porque serão funcionários públicos municipais, com a destinação concursal, se assim podemos chamar, de ensinar religião, com um compromisso teórico de ensinar religião no seu aspecto confissional e não cultural, porque aqui também não está no programa em relação, se o ensino religioso é um ensino religioso e estarão estáveis no seu cargo. A questão básica é a ambiguidade desse projeto. Não estamos aqui defendendo nem se o ensino religioso será confissional ou não confissional. Quem participou ontem da reunião que houve aqui no cerimonial, os representantes da Secretaria de Educação, junto com o líder do governo e outros vereadores ali presentes, disseram que esse seria um projeto para ensino confissional e não ensino cultural das religiões. mas, do jeito que está, digo, entre aspas, é um tiro no pé para todos, porque se para as crianças de ensino fundamental, veja bem, nós estamos abrindo vaga para professores de ensino religioso, para crianças de ensino fundamental, e esses professores, pelo seu concurso e, portanto, pelo seu direito, terão posição legal garantida, porque é direito que lhes confere o concurso, depois de três anos, de ensinarem religião do jeito que eles entenderem que deva ser ensinado. Isso significa dizer que os pais que estiverem matriculando as crianças para a matrícula de ensino religioso poderão estar sendo induzidos a erro ao pensar que estão matriculando crianças para ensino confissional que não estará garantido. Agora, senhores vereadores, nós precisamos, especialmente nesse caso em que envolve ensino religioso para crianças, ter aqui, nós, legisladores, muita clareza do que nós estamos votando. Eu não estou aqui defendendo que o projeto seja confissional ou não confissional. Eu estou defendendo clareza no projeto, posicionamento no projeto, para não induzir a sociedade carioca, as crianças, as mães, aos pais, a erro. Me admira, me admira, senhor presidente, que haja resistência para retirar a urgência da votação desse projeto, que precisa ser discutido, precisa ser aclarado em face às igrejas de modo geral, aos credos de modo geral, à sociedade de modo geral e aos vereadores aqui presentes. Sr. Presidente, peço alguns minutos para esclarecer mais um aspecto que eu apurei ontem e que é gravíssimo em relação a isso. Se os representantes da Prefeitura insistem em dizer que esse é o projeto confissional, eles estão introduzindo professores de ensino religioso com formação variada para esse confissional e a expectativa criada é que seja confissional, eu devo dizer aos senhores que essa posição está sendo arguída no Supremo Tribunal Federal através de uma ação direta de inconstitucionalidade proposta em 30 de julho de 2010 por quem? Pela Procuradoria-Geral da República. Não é por ninguém, não. É pelo Procurador-Geral da República que argui a inconstitucionalidade de se propor ou de se materializar de se materializar ensino religioso na sua linha confissional. Então, eu pergunto, nobres colegas, como e por que abrir, neste momento, com essa urgência, 600 vagas ou 500 vagas no município para professores de ensino religioso, entre aspas, induzidos confeccionais, que podem ser ou não, se existe uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, arguindo este aspecto da orientação dada pela lei de diretrizes base e pelo Conselho Federal de Educação. Retirar a urgência desse processo, desse projeto, para examinar melhor esse projeto de lei, é essencial para que nós, nesta Casa, vereadores, não tenhamos que responder amanhã ou depois da manhã nos jornais que esta Casa se posicionou com afogadilho, com pressa, sob aspecto tão crucial na educação das nossas crianças de ensino fundamental. Então, eu peço aos meus colegas vereadores que, neste momento em que a nossa Casa Legislativa se encontra no olho do furacão servindo quase que de bode expiatório para várias questões que permeiam de desigualdade nesse país e que justamente pegam a nossa Casa Parlamentar para ser o vazadouro dos desgostos gerais, que nós tenhamos um cuidado especial, que nós não sejamos premidos pela suposta urgência de um projeto que nem bem apresentado está, ambíguo nas suas intenções, pouco claro em relação aos assuntos jurídicos fundamentais que ele envolve. Então, caros vereadores, eu insisto que se for para manter a urgência, se for para não ser discutido com devido cuidado com as nossas crianças, com seus pais e mães, que pelo menos nós tenhamos, se esse projeto for colocado em pauta, que nós neguemos esse projeto para que possamos ter uma possibilidade real de discutir o assunto como ele efetivamente merece. Muito obrigada. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, funcionários da casa, assessores, imprensa, telespectadores da TV Câmara. Eu gostaria, antes de iniciar o que me traz aqui, parabenizar ao nobre vereador Edson da Creatinina pela iniciativa de realizar aqui a coleta de material para que seja avaliada a creatinina. Eu creio que só a creatinina, que nós estamos fazendo, mas que tem um valor inestimável e, desta forma, ele mostra que realmente tem uma preocupação que não é só de discurso, mas é da prática, da prática de vida, da prática de toda a... o histórico dele como profissional médico. Então, eu parabenizo a vossa excelência por essa iniciativa. Eu queria, ainda antes de entrar no que me traz hoje aqui, ler um texto que eu acho que vai ser importante para que nós tenhamos a compreensão do que eu vou dizer posteriormente. O nome desse texto é A Perigosa Sabedoria Convencional. O escritor e economista canadense John Kennedy Gilbrecht costuma ser acreditado pela invenção da expressão sabedoria convencional para descrever uma ou mais ideias que são geralmente aceitas pela maioria das pessoas como sendo verdadeiras e, facto, inquestionáveis. Minha habitual visita ao Google antes de fazer qualquer afirmação nos meus artigos, diz o... a pessoa que escreveu esse artigo, que possa ser considerada como sabedoria convencional, trouxe-me a novidade de que não foi Gilbrecht o inventor da expressão. Ele apenas apropriou-se dela para descrever ficções e preconceitos da sociedade americana na segunda metade do século passado, quando parecia que não podia haver nada melhor que o americano Way of Life. Hoje, sabemos que não é bem assim. Convencional wisdom foram as palavras usadas por pensadores de língua inglesa em diversas circunstâncias durante o século XIX, sempre para alertar os menos atentos sobre a condução errada que se costuma tomar por falta de espírito crítico. O assunto para este artigo foi inspirado pela edição de 28 do 11 do The Economist, que incluiu, entre os seus editoriais, um sobre mudança climática, no qual sugere que a ortodoxia política pode recorrer a formas inusitadas de censura para tentar silenciar argumentos científicos que ameacem contrariar as ideias aceitas. No caso, são os estudos realizados para verificar a natureza e a extensão das mudanças climáticas recentes e até que ponto estão sendo afetadas negativamente por atividades humanas, tais como a emissão de gases como o dióxido de carbono. Há cientistas céticos quanto à existência de uma relação de causa e efeito entre elas. Em outras palavras, é possível que simplesmente não exista o tão divulgado efeito estufa. O fato de as pessoas reagirem negativamente à mera possibilidade de que algo geralmente aceito não seja o que parece, e isso inclui, até você que está nos assistindo, admitam, constitui-se num enorme paradoxo para uma comunidade que deve defender as liberdades de expressão e de escolha como a acadêmica, por exemplo. É importante não ter medo de pensar as coisas até o fim. O efeito estufa pode não existir, mas isso não significa que a poluição, o desmatamento e outras ações predatórias não sejam nefastas. O fato de as leis antifumo atentarem contra as liberdades individuais não quer dizer, para quem concorda, que o tabaco não faça mal à saúde. Os fins, contudo, nunca justificarão os meios. Para isso, fomos dotados de inteligência e capacidade de distinguir entre o certo e o errado. Uma sociedade que aceita o cerceamento de ideias e a censura porque ameaçam uma ideia convencional, aparentemente correta e simpática à maioria, está abrindo as portas à situação potencialmente catastrófica da perda total da liberdade de pensamento e de escolha. Eu gostaria de repetir a ideia que diz sobre a sabedoria convencional, que descreve uma ou mais ideias que são geralmente aceitas pela maioria das pessoas como sendo verdadeiras. Onde eu quero chegar, senhores e senhoras que estão nos assistindo e nos ouvindo nesse momento, é que muita gente, mas muita gente mesmo, é levado a pensar que o sistema único de saúde não serve porque alguns, talvez até, propositadamente, começam, alardeiam, ou melhor, alardeiam que o sistema único de saúde é muito ruim. Esquecem-se que foi através do sistema único de saúde que as pessoas, todas as pessoas, universalmente, puderam chegar aos serviços de saúde sem precisar de mostrar sua carteira de trabalho. Antes, não eram todos que chegavam numa unidade de saúde e podiam e conseguiam o atendimento se não tivessem uma carteira de saúde. Essas pessoas esquecem que foi na vigência do sistema de saúde, do sistema único de saúde desde 88 que nós temos a entrega de medicamentos, o fornecimento de medicamentos para HIV, para as pessoas portadoras do vírus HIV. As pessoas esquecem que existem diversos projetos como o SAMU, que é na vigência do sistema único de saúde. As pessoas esquecem-se inúmeras outras outros projetos que são contemporâneos ao sistema único de saúde. Então, eu venho aqui para fazer essa defesa visto que o paralelo que nós fazemos, o contraponto que existe que são as unidades das empresas privadas, dos planos de saúde, estão atendendo cada vez pior e nós não fazemos a mesma carga de críticas que são feitas em relação ao sistema único de saúde. Por isso que nós no PAN Coelho Neto realizamos no último dia 16 de maio um encontro sobre o SUS. esse encontro teve a presença do doutor Oscar Berro, biólogo e sanitarista, doutora Tânia Maria de Souza Macluff, secretária de formação e pesquisa do Sindicato dos Enfermeiros do Rio de Janeiro e doutora Márcia Rosa de Araújo, presidente do Conselho Regional de Medicina. Todos estiveram lá e nos orgulharam a todos nós que trabalhamos no PAN Coelho Neto receber pessoas tão ilustres e que mostraram o seu conhecimento para mais de 80 pessoas que estavam lá. Eu, como presidente do Centro de Estudos, fui mediador dos debates que ocorreram no final das apresentações e nós tivemos um sucesso que muito nos gratificou por nós sabermos que ali, naquele momento, estava sendo feita a defesa de um sistema de saúde que tem sido tão negligenciado e que nós, e que nós precisamos, nós todos, nós todos, os vereadores, os assessores, as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, defender, porque muito pior será, muito pior será se nós não tivermos o sistema fazendo com que todas as pessoas sem diferenciação, senhor vereador, sem diferenciação do que é bom e ruim, porque atualmente, se o sistema único não está atendendo a contento, o sistema privado de saúde também não vem atendendo com a correção que deveria, porque, além disso, eles são remunerados para isso. Parabéns, então, ao PAN Coelho Neto, parabéns aos funcionários, parabéns às pessoas que nos auxiliaram na organização desse evento e eu queria dizer que nós todos ficamos muito felizes de poder ter, nesse dia 16 de maio, a presença de tantas pessoas que foram importantes para nós. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Carlos Bolsonaro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, todos nós sabemos que o MEC, junto com a Secretaria Especial de Direitos Humanos, eles estão desenvolvendo um programa dito contra a homofobia a ser divulgado nas escolas de primeiro grau do Brasil inteiro. E ontem tivemos a surpresa do prefeito Eduardo Paes cair de cabeça nessa campanha ao lançar o selo para as empresas que apoiam ou estimulam os LGTBTs, como se isso fosse algo legal, você estimular as pessoas a serem gays. E hoje, pasmem, ao abrir o jornal Metro, me deparei com a seguinte matéria. Estágio remunerado para homossexuais via Secretaria de Assistência Social. Meu Deus do céu, a sexualidade virou critério a competência não é mais critério nem a necessidade. Senhor presidente, são 180 itens que são apresentados no Plano Nacional de Defesa dos Direitos LGBTs, apresentado pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Se me permite, eu posso ler alguns aqui, que eu tenho certeza que muitos dos senhores vão rir, mas não é piada. a coisa é séria e muito séria. Reforma Agrária para a População LGBT, é o MST gay. Garantir a população em áreas frequentadas pela população LGBT com grupos de policiais especializados, ou seja, criação de batalhões de policiais gays nos estados. Inclui a população LGBT em programas de combate à fome e à pobreza, é o Bolsa Família Gay. Veja que ponto nós estamos chegando, seu presidente. Mas eu vi a essa tribuna não para comentar somente deste assunto, mas eu acho que o ponto mais grave onde eu vou chegar está também escrito no Plano Nacional de Defesa dos Direitos LGBT, que infelizmente atingem a todas as crianças do Brasil. se me permite ler o item 1.3.1 do Plano Nacional. Inserir nos livros didáticos a temática das famílias LGBT. Você ensinar para as crianças de primeiro grau que você ser lésbica, gay, bissexual e travesti é algo legal. como se não tivéssemos que nos preocupar que as crianças tenham que aprender geografia portuguesa e matemática. Agora ela tem que aprender de que ser homossexual é algo legal. Distribuição de livros para bibliotecas escolares com a temática diversidade sexual para o público infanto-juvenil. Infanto, pelo que eu saiba, até os 10 anos de idade, juvenil dos 10 aos 15 anos. A que ponto chegamos? Eu queria solicitar, eu queria fazer um apelo ao Eduardo Paes, visto que ele foi um dos pioneiros à aplicação do Plano Nacional LGBT na cidade com a criação do selo, com o estágio remunerado para gays, que não leve isso para as escolas do primeiro grau. Porque estarão incentivando as nossas crianças a serem homossexuais. passando-lhes filmetes sob a desculpa de que combatem a homofobia, mas na verdade só estimulam o homossexualismo. Um dos três filmetes, vereador Ivano de Mello, um dos três filmetes que é o mais interessante, chama-se Probabilidade. Vereador Chiquinho Brasão, o Joãozinho, ele se apaixona pela Maria na cidade natal, mas infelizmente ele por algum motivo tem que mudar de cidade. Talvez o pai dele tenha arrumado emprego em outro local e ele teve que se mudar de cidade. E nessa cidade nova ele conheceu o Pedrinho, onde ficou muito colega e a partir dali começaram a trocar confidências, amizade, foi tanta que eles se apaixonaram. Então quando ele foi dormir ele começou a pensar, o Joãozinho começou a pensar, será que eu sou apaixonado pela Maria ou pelo Pedrinho? Sabe qual foi a conclusão que ele chegou, vereador? que ele podia se apaixonar pelos dois, porque assim a probabilidade dele ser feliz aumentaria em 50%. Um filme a ser passado nas escolas do primeiro grau do Brasil inteiro. prefeito Eduardo Paes, o senhor está me ouvindo, eu acredito na competência do senhor, acredito na competência da secretária de Educação, eu venho até aqui externar o sentimento não só político, mas também da maioria da população brasileira de que tome cuidado com as crianças, porque o que estão querendo fazer é emboscar os nossos garotos nas escolas para transformá-los em homossexuais. Eu gostaria de dar esse recado e expor aos vereadores o que realmente está acontecendo. Muito obrigado a todos. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Roberto Monteiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vou fazer uso dessa tribuna em função do nosso tema desse grande expediente, abordar um tema que semana passada eu tive a oportunidade de, representando aqui a Câmara Municipal, comparecer ao Encontro Nacional dos Vereadores, um encontro promovido pela União dos Vereadores do Brasil. É uma entidade dentre três entidades nacionais de defesa dos interesses dos vereadores, até a gente pode considerar que é uma entidade que tem debatido o tema pertinente aos vereadores, enfim, as angústias e as necessidades dos vereadores a nível nacional, até com bastante, vamos dizer assim, com bastante regularidade. E aí, apresentei até um relatório, a mesa diretora desse encontro, resumidamente, mas gostaria de fazê-lo aqui também, algumas exposições a respeito do encontro, que foi um encontro que abordou o tema da reforma política, que, poderemos ou não, mas há uma tendência grande, de até setembro, segundo a pauta lá do nosso Congresso, dos nossos congressistas a nível nacional, de estarmos colocando em votação no Congresso Nacional a reforma política e, obviamente, pode afetar as eleições municipais de 2012. Foram diversos temas abordados e do interesse, tanto do ponto de vista dos vereadores, como também dos partidos políticos, tanto que diversos palestrantes de diversos partidos políticos puderam proferir as suas opiniões, o que cada partido nacionalmente estaria entabulando, qual era o pensamento de cada partido sobre a reforma política. Tivemos também, por ocasião, a oportunidade de ouvir o relator da reforma política, o deputado federal Henrique Fontana, que lá compareceu, ele é membro do PT do Rio Grande do Sul e é o relator da reforma política. Pois bem, senhores vereadores, eu acho que tentar aqui dentro de uma síntese, nós podemos dizer aqui que nós estamos aqui de antemão, quero dizer que a nossa posição, não só como de vereadores, mas também como um parlamentar do Partido Comunista do Brasil, é apoiar a reforma política. Eu acho que a reforma política, que seja uma reforma política, pelo menos especificamente para ampliar a democracia, é uma reforma política que deve ser emergente, deve ser incluída no nosso debate e levada a cabo ainda em setembro. Mas isso, obviamente, é um, se há o interesse realmente dessa reforma política ser uma reforma política que amplia a democracia, isso vai da visão de cada partido ou de cada ente envolvido no debate. Mas, por fim, nós defendemos aqui, e aí também foi muito debatido, quanto à reforma política sistêmica, que a gente defende que a reforma política, para ela produzir efeitos, ela tem que ser uma reforma política sistêmica. E o que isso significa? Uma reforma política que realmente se pretenda levar a cabo os anseios da nossa sociedade, não pode ser uma reforma política que ao final diga o seguinte, olha, nós temos divergências nesses, nesses, nesses pontos, portanto, nós vamos deixar de lado esses pontos, mas nós temos convergência neste ponto, portanto, nós vamos botar uma reforma política neste ponto concreto. E aí, essa que é a grande preocupação, porque essa, do jeito que vai se conduzindo a reforma política, para a gente entender isso, da grande essência da metodologia sistêmica da reforma política, a gente entende o seguinte, o que está em discussão, distrital misto ou chamado distritão e o voto em lista fechada. E aí, eu vou situar cada grande partido na defesa da sua estresse para que a gente possa discorrer e a gente possa aqui fazer esse jogo aqui dentro do nosso assassino entendendo mais ou menos o que está em curso. Então, você tem o seguinte, o PSDB nacionalmente vem defendendo a questão do voto distrital misto. Parte do PMDB entende que é o distrital misto ou chamado distritão, que seria o seguinte, eleição majoritária também para vereador. Vamos supor aqui nessa casa, são 51 vereadores, os 51 vereadores mais votados da cidade, eles ocupam a cadeira e vão exercer seus mandatos. O que acaba estirpa os partidos políticos, concretamente. E o PT, o Partido dos Trabalhadores, eu estou falando dos três principais partidos a nível do Congresso Nacional, defende o voto em lista, lista fechada com financiamento público de campanha. O que eu quero dizer com isso, que isso afeta o sistema e os três grandes partidos têm divergência sobre esse aspecto. Portanto, nós vamos começar a discutir o seguinte, dentre a reforma política, vários outros itens são debatidos, que alguns desses itens que são debatidos têm uma ampla convergência de ideias dos grandes e outros sequer têm essa convergência. dentre esses, a gente pode apontar a questão do fim da reeleição. É uma defesa que alguns partidos políticos estão fazendo, a questão da defesa do fim da reeleição. Tema também que é debatido é a questão dos suplentes do Senado, como é que ocupa essa vaga de suplência dos senadores. A questão que mais nos preocupa e que tem uma consensualização, principalmente dos vereadores, que é a questão do fim das coligações. O fim das coligações vem sendo o tema que vai unificando os três grandes partidos. E aí, qual é a grande preocupação a respeito desse aspecto e especificamente até de uma campanha que trago aqui para os meus colegas, que é a respeito pelo não fim das coligações. nós entendemos que, com a Constituição Federal e de 88, a ampliação da democracia se deu com o pluripartidarismo, com o direito de você fundar partido que você efetivamente estaria ali ampliando a democracia, o direito de pensamento você estaria ampliando. Com isso, obviamente, todo o processo democrático ele é sujeito a vícios e, obviamente, alguns partidos ficaram com a pecha de serem partidos de aluguel, partidos que vendem suas legendas na época de eleição, porque a gente sabe que isso até ocorre, mas a gente não pode pegar a exceção e da exceção virar a regra ou, disso aí, restringir a democracia que nós conquistamos. E aí, eu trago isso para os vereadores, porque como é que é feito o grande jogo político dentro dos municípios, principalmente, e afeta até aqui, porque se a gente pegar aqui 51 vereadores da casa, aqueles que não, vários se elegeram também no ambiente das coligações. Então, a gente tem que ver que isso ajuda o jogo político. Coligação é um instrumento que ajuda o exercício do jogo político. Ou seja, um partido político necessariamente, ele pode ter, não ter na sua estratégia, o objetivo de lançar uma candidatura à majoritária, ou seja, à prefeito. Portanto, ele pode dizer o seguinte, olha, mas para a minha estratégia, o mais importante no jogo municipal é eleger uma bancada de vereadores. Então, na coligação, eu vou fazer uma coligação que me permita facilitar a estratégia do meu partido. Isso é o reforço da democracia. trago isso para justificar essa grande campanha que há em função contra o fim das coligações, porque esse é um temor de vários partidos e é um temor de vários, vamos dizer assim, nacionalmente, até aplicado em resolução nesse encontro nacional de vereadores, que é a luta pelo não ao fim das coligações. O que vai acontecer? PT, quero voto em lista, PSDB, distrital misto, PMDB, distrital misto ou distritão. Aí vai variando. Aí eles dizem o seguinte, olha, isso aqui nós temos divergência, mas qual é a convergência entre nós? É o fim das coligações. Ou seja, está arriscado a gente ir para uma reforma política onde a gente não tem uma reforma política sistêmica e que encontre uma reforma política que vá somente para tolir a democracia, restringindo os partidos menores e partidos esses que muitas vezes ajudaram a construir a nação, como o caso do PCdoB, partidos como PSB, partidos ideológicos, que dentro do seu aspecto programático você encontra respaldo para você se identificar. Então, eu acho isso muito importante, a gente aqui está trazendo algumas coisas nesse debate, daquilo que foi construído lá, porque foi um debate muito rico onde a gente pode aprofundar essa questão da reforma política e trago isso porque o movimento é um movimento que deve ser encampado pelos vereadores, que deve ser encampado pelos prefeitos, porque parece que não, prefeito nesse momento não está pensando nesse jogo, mas o que acontece, ele se ele não tiver isso muito claro na cabeça dele, por exemplo, eu vou dar aqui alguns exemplos, alguns partidos políticos que tem dentro dessa sua estratégia a eleição de vereadores, a partir do momento que decreta-se lá, olha, não vai poder ter mais coligação, olha, então eu tenho que ter uma candidatura majoritária para que eu possa eleger vereadores, portanto, eu não vou fazer coligação também na majoritária, portanto, muda-se a regra do jogo, qual foi a outra grande preocupação dos vereadores nesse encontro nacional? Porque vereador é um pouco do tipo o seguinte, é um laboratório, as eleições municipais funcionam como o laboratório do grande jogo, se não der certo nos municípios, a gente muda a regra do jogo para não ser aplicado no Congresso Nacional. Qual foi um pouco do eixo desse debate? Caso haja aprovação da reforma política ainda esse ano, que ela seja aplicada daqui dois, porque como é que você vai ter uma reforma política em setembro, como é que você vai se preparar para o jogo do ano que vem para ter que montar chapa, montar uma candidatura majoritária, como é que você efetivamente se prepara até mesmo para essa regra do jogo restritivo? Você não encontra ambiente. Então, caso a reforma, porque nós devemos apoiar essa reforma política, mas desde que seja uma reforma política sistêmica, mas se ela vem só para laboratório, que ela não seja aplicada agora, que aplique na eleição dos deputados, porque é muito mais fácil até você pegar ali um jogo, que é um jogo, apesar de um jogo nacional, mas é um jogo que você visualiza como é que vai ser aplicado depois nos municípios, que tem muito mais dificuldade de articulação política pela fragilidade de alguns diretórios municipais. E aí, saíram quatro pontos abordais, e eu já vou concluir em função do tempo, que já vi que já chegou ao final, infelizmente aqui seriam muitas informações, informações, acho eu, informações ricas a esse plenário, mas saíram quatro resoluções desse Encontro Nacional de Vereadores, que unifica quanto à posição de vereança, quanto ao Estado de vereador. Pode ser que nessa resolução aqui tenha posições até que eu mesmo possa ser, vamos dizer assim, ser contrário. Resolução número um, o não ao fim das coligações. Isso é nocivo e é em conteste para os vereadores. Resolução número dois, há controvérsias, mas foi aprovado também no Plenário Nacional de Vereadores, que é o financiamento exclusivo público de campanha. ponto número três, dois anos para entrar em vigor a reforma política, justamente por causa disso que aqui acabei de falar. Não dá para ter uma reforma política em setembro que você tenha que aplicar para o jogo do ano que vem, que você não sabe como é que vai ficar o jogo, você tem a questão da filiação, montar chapa, projeto majoritário, isso dificulta a democracia e fortalece quem está no poder e na máquina. E, por fim, a quarta reivindicação que foi aprovada em resolução desse encontro dos vereadores, que foi a questão da janela, eu achei até uma posição avançada a nível de encontro nacional dos vereadores, que foi a questão da janela após quatro anos de mandato. Quer dizer, o vereador cumpre o seu mandato, o político parlamentar cumpre o seu mandato após quatro anos, naturalmente tem o direito à janela para a troca de partido, porque ele, em tese ali, já teria dado a sua, vamos dizer assim, a sua contrapartida politicamente para o partido, enfim, e a tese se estende em função disso. Senhor presidente e demais vereadores, enfim, o tema foi um tema diverso, poderia explicar aqui diversos pontos, a questão também está sendo debatida, é a questão da conjugação do calendário eleitoral, já chegou-se a um consenso nacional, que realmente não pode se fazer a eleição nacional, conjuntamente com a eleição de governador e prefeito, mas há um consenso que vai se construindo, que a eleição de governador e prefeito, ela dentro do ambiente do Congresso pode ser tratada e pode ser que haja a conjugação do calendário eleitoral, porque ninguém aguenta mais aquela eleição de dois em dois anos. Não, preverador, solicito concluir. Então, senhor presidente, para ver como o tema é rico, que eu teria diversos outros pontos aqui a tratar sobre o mesmo tema, que eu acho que é de interesse de todos, mas vou ficando por aqui até mesmo para só dar um pequeno retrato do que foi o encontro nacional de três dias lá em Brasília que nós pudemos participar. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador José Everaldo, que dispõe de dez minutos. Senhor presidente, primeiro eu queria protestar sobre o tempo. gostaria de usar ao mesmo tempo do nobre vereador Roberto Monteiro, ou seja, meia hora. Mas eu ganhando meia hora darei dez minutos para ele, que realmente o tema é da maior importância. Senhor presidente, senhores vereadores, técnicos, funcionários, assessores, quem nos ouve através da TV Câmara, nobre vereador Edson da Creatinina, o meu abraço. Primeiro, senhor presidente, eu queria lembrar nobre vereador doutor Eduardo Moura, eu votei no senhor. eu queria lembrar que na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, pela primeira vez, nobre vereador Carlos Bolsonaro, nós temos um fórum permanente de defesa dos animais, nobre vereadora Rosa Fernandes, em quem tive o prazer de votar muitas vezes. então, eu queria lembrar que dia 25 de maio, de 18 às 21h30, nós temos mais uma palestra aqui nesta casa, no nosso auditório. Nosso palestrante será José Roberto, professor de culinária, vegana, e precursor de restaurante vegano no Rio de Janeiro, no auditório da Câmara Municipal, que todos nós conhecemos, numa parceria dos animalistas e com este nobre vereador que vos fala, José Everaldo. Então, é interessante a participação de todos, convido a todos e todas, vereador tio Carlos, porque nós temos que trabalhar muito com relação à causa animal, animal, inclusive dos racionais, nobre vereador que nos preside neste momento. Mas eu estava aqui e ouvia as colocações do nobre vereador Roberto Monteiro sobre a questão da reforma política e isso me inquieta, me deixa com uma série de preocupações com relação à reforma política. Porque, conforme o próprio vereador que nos antecedeu falava, a lei só vale para os vereadores que funcionam como uma espécie boi de piranha, que eles podem até fazer o seguinte, a dúvida ainda se funciona, na eleição de deputado, suspende e volta o vereador novamente como cobaia. Isso pode acontecer. E ao longo da história, sempre foi assim. Os ditos grandes, os poderosos, ditam as regras. para os amigos as vantagens da lei para os inimigos que são os partidos pequenos, os rigores. E eles podem, numa atitude que eu diria criminosa, se aprovarem isso que estão querendo, acabarem de vez com os partidos pequenos e até os médios tipo o PP seu, PSB, PDT, podem ir nessa, cair nessa armadilha. Porque ao longo da história, eu hoje conto com exatos, nobre vereador, presidente, 28 anos de idade, mas eu gosto muito de história. E eu lembro, na época que tinha o PSD e a UDN, que eles fingiam que brigavam, a UDN monopolizava as capitais de grande cidade e o PSD, os coronéis do interior, mas quando chegavam lá no Congresso, os dois se juntavam e aprovavam tudo o que queria. evidentemente, quando as câmeras focavam, o PSD batia na UDN e vice-versa. E isso, em função disso, me deixa preocupado. Porque o que vem a ser a lista fechada, qual o critério, senhor presidente, vai ser utilizado? Será que eles vão fazer como faziam antigamente dos bingos, colocam a pedra gelada e tiram? Hoje, existem por aí muitas denúncias contra presidentes e partidos que beneficiam esse ou aquele candidato, até mesmo nos horários gratuitos. Eu lembro na época do chaguismo, Lisânia Maciel, que era candidata a deputado federal, e Edson Caí, que era um candidato a deputado estadual, foram boicotados no horário gratuito. só apareceram no final da campanha em função de decisões judiciais. Então, eu tenho essa preocupação. Seria por ordem alfabética? Então, hoje nós já temos uma série de complicações. a questão do distritão. Vamos voltar à década de 20, porque o poder econômico vai se sobrepor sobre as ideias. Quem vai contestar se o sujeito tem rádio, televisão e jornais? Quem pode contar que eu terei algum espaço para discutir alguma coisa? eu continuo a perguntar o que vem a ser a lista aberta seria uma nova caixa preta? Nobre vereador Carlos Bolsonaro está convidado para o dia 25 às 18 horas no auditório. Então, gente, aqui fica o meu protesto. Eu acho que a Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro não pode calar diante disso que está aí, que se for aprovado é um tiro de misericórdia nos pequenos partidos. como eu ainda tenho 20 minutos porque o que nos antecedeu falou meia hora então eu queria continuar dissecando sobre o tema e que dentro de 10 minutos abriremos a perguntas. Mas como não houve perguntas eu vou concluir concluir o meu raciocínio. Senhor presidente, nós temos que questionar os deputados federais, os senadores do Rio de Janeiro, temos que aguardar do aeroporto para saber o que estão tramando contra os vereadores, especialmente os vereadores dos chamados partidos pequenos. Se acontecer isso, o meu e o seu, doutor Edson, vai desaparecer. Muito obrigado, era só isso. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Chiquinho Brazão, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, presidente, exercício, doutor Ivaníde Melo, boa tarde a todos nobres colegas vereadores e a todos que estão nesse plenário. O motivo hoje de minha fala é, voltando alguns anos atrás, aonde no meu primeiro mandato, eu, aqui nessa casa, presidi uma CPI, à época, os problemas que envolviam em relação ao trânsito uma série de multas inexplicáveis. Os gráficos das secretarias mostravam à época uma situação muito grave no trânsito e começamos primeiro com uma comissão e apuramos que havia diversos abusos do desvio do desvio à época da guarda municipal e aonde comprovadamente ficou que aqueles guardas que não puniam, que não puniam o cidadão, por mais que eles não tivessem cometido a inflação verdadeira. Não era dizendo ao senhor, doutor Levani, que não haviam motorista cometendo infrações, não, irregularidades, é que se não estivessem cometendo, mas aqueles guardas que ali estavam tinham obrigações de levar um determinado número de multas e apresentá-los ao final do seu expediente de seu trabalho. Isso foi comprovado na época, inclusive, pelo testemunho aqui de guardas municipais que estiveram aqui nessa tribuna. E nós trabalhamos e começamos a desenrolar para descobrir qual era o motivo que levava aquilo. E, entre tudo, nós descobrimos que a Secretaria de Transporte, na época, o custeio dela era justamente o custeio próprio. Ela sobrevivia do que produzia. E é evidente que se eu abro uma empresa e eu não consigo vender meu produto, eu não tenho como manter. Então, se à época o secretário chegasse ao prefeito e dissesse prefeito, eu preciso de verbo. Ele disse, você tem todas as ferramentas, é só utilizá-la. Então, isso conviveu por muito tempo e, entre diversas irregularidades, nós identificamos que não havia, não havia investimento na educação, quer dizer, se havia realmente todo aquele embrólio. Se havia aquela época os motoristas, os mau motoristas, as pessoas com falta de informação, com falta de educação, de compreensão, de entendimento, nós tínhamos que aplicar na educação. A educação é a base de tudo. Então, nós precisamos investir, nós precisamos investir no trânsito, nos sinais, nas vias, mas precisamos investir no homem, precisamos investir para mudar aquele conceito que vinha crescendo segundo as informações assustadoramente. E quando puxei, o investimento era zero, chegou uma época, não me falha a memória, foi em 2007, a prefeitura aplicou 0,45%. Mesmo assim, na época, nem da forma devida, isso é um absurdo, realmente. E aí, a época, aqui com o vereador Jorge Mauro, que era presidente da Comissão de Transporte, eu não poderia, eu precisaria da sua assinatura, fizemos em parceria aprovação no projeto, dando incentivo, cobrando da prefeitura que tivesse um percentual para ser aplicado. E na época, de 15%, ganhamos, o prefeito César Maia, na época, vetou, derrubamos o veto, ele arruiu em constitucionalidade, foi para a justiça e conseguimos ganhar. Então, essa luta é antiga e vencemos hoje a lei 4644, que obriga a prefeitura a aplicar 15% do que arrecada com as multas. Eu acho que é o único caminho que nós podemos realmente, através da educação, através da aplicação com os jovens, trabalharmos na origem, mostrando a ele que o caminho é respeitar as leis. Nós não temos falta de leis, nós temos, infelizmente, a falta de aplicação dessas leis, porque leis nós temos, na verdade, muitas. E eu, há três semanas atrás, encaminhei o ofício para saber do secretário de transporte, Alexandre Sansão, de que forma está sendo cumprida essa lei. Quero saber se a lei está sendo cumprida íntegra, porque precisamos que as pessoas cumpram o seu papel, mas precisamos também que o executivo cumpra o seu. Cada um faz a sua parte, estou aqui como parlamentar, defendendo a nossa cidade, defendendo os cidadãos dos maus motoristas, fazendo com que as coisas transcorram da melhor forma possível. Mas precisamos de seriedade, precisamos que sejam realmente as leis respeitadas. E estarei fiscalizando a Secretaria de Transporte para que ela possa aplicar esse percentual dos 15%. Muito obrigado, presidente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. querendo não perder nenhum minuto. Boa tarde, seu presidente, boa tarde a todos os companheiros. Farei uso da palavra o mais rápido possível para poder primeiro agradecer e parabenizar o vereador Edson da Creatinina pela ação que está sendo feita hoje na Câmara de Vereadores que visa, através de um exame muito simples, um exame de sangue, que visa, através desse exame, a dosagem da Creatinina que pode, sendo identificada, resultar, claro, de forma muito precisa o funcionamento dos gins, isso quer dizer, apresentando aí doenças renais. Então, essa sua iniciativa, já também vi, certa vez, o novo vereador Eduardo Moura, também no caso da osteoporose, quero louvar, dizer parabéns, vi não só os funcionários desta casa, mas vi o cidadão entrando em nossa casa, na nossa casa de leis, se surpreendendo com essa iniciativa. Então, parabéns, muito me honra de estar nesta casa sendo companheiro do senhor. Parabéns. Queria também aqui estender, parabenizar a Secretaria Municipal de Assistência Social que hoje, mais um dia, em dois meses, já foi a oitava dirigência que ela faz acolhendo a população de rua, principalmente aquela população que está à mercê das drogas. Hoje, foram em torno de 89 pessoas acolhidas, dessas 89, 16 crianças encaminhadas aos abrigos e, por mais, volto a dizer, que isso tenha sido feito e encontrando os mesmos sendo acolhidos de novo, já é a terceira vez. Hoje, por exemplo, eu ouvi um depoimento de que a Secretaria já estava acolhendo o cidadão pela terceira vez, mas eu creio que esse é o caminho, eu não digo aí nem de sufocar, não, mas esse é o caminho de tentar apresentar uma solução para que essa população sofrida, ninguém escolhe estar na rua porque quer, existe aí vários motivos sociais, então eu vejo o trabalho da Secretaria, dou parabéns e quero que não pare por aí, porque principalmente em relação às drogas, se foram oferecidas condições para que esse cidadão largue as drogas, esse, e digo isso, o número é importante, mas que seja um que consiga mostrar, com certeza, que consiga aproveitar essa oportunidade de sair do mundo das drogas, acho essa iniciativa muito oportuna e espero que as ações continuem. resolvi me pronunciar primeiramente em relação às colocações do nobre companheiro Carlos Bolsonaro, do qual admiro muito, vi poucas vezes ele ocupar essa tribuna e hoje, nesse assunto, a Comissão do Direito das Crianças e Adolescentes quer realmente, junto com a Comissão de Educação e a Comissão de Direitos Humanos, chamar os vereadores para que possam entrar nessa luta. A luta está sendo travada em Brasília. O deputado Jair Bolsonaro e, inclusive, outros deputados têm se pronunciado em função do plano de promoção da cidadania dos direitos humanos do LGBT. Com todo o respeito, quero imensamente que o cidadão, não só o vereador, mas o cidadão possa ter uma opinião um pouco mais conclusiva. Por isso, tenho aqui o kit, quer dizer, parte do kit que, infelizmente, pelo que eu fiquei sabendo, inclusive, aliás, o ministro já está dizendo que não é bem assim, então nós precisamos chamar o ministro, chamar a Secretaria Municipal de Educação para que eles venham à nossa casa para que realmente digam o que está acontecendo. Eu não posso entender como crianças de seis, sete, oito, nove, dez anos possam receber um kit, volto a dizer, com informações que são, no mínimo, no mínimo, perigosas. E o primeiro grau, já estão dizendo que não é para o primeiro grau, então que seja, ou mais, isso precisa ser claro, crianças, e aí não se trata de ser homofóbico, pelo contrário, em relação ontem ao próprio pronunciamento do vereador Chiquinho Brazão, entendo que a nossa posição é dizer não homofobia, sim, é parte de todo cidadão que está comprometido com essa causa, não é uma causa, como foi dito aqui, preconceituosa, pelo contrário, mas nós temos que, nós temos que ter uma posição, não só cidadã, como uma posição de responsabilidade. Então, quem está defendendo o kit para alunos do primeiro grau, precisa conhecer, precisa entender o que está nesses vídeos. E aí, sim, por isso, estamos propondo, propus isso ao nosso companheiro Carlos Bolsonaro, e aí convidar a todos, até que venham aqui pessoas que possam defender a distribuição desse kit, porque a Secretaria de Educação tem certeza que isso não poderá ser feito desta forma. Discursos, e aí até dizem que a causa gay dá voto, pelo amor de Deus, isso não existe, o respeito ao cidadão, tem que estar de um lado, e as questões, por exemplo, quando vejo uma colocação feita de forma infeliz do governador Sérgio Cabral, de que as passeatas gays, os policiais, poderão ir fardados para participar, bem, parece que já voltou atrás, porque às vezes as coisas são colocadas na euforia, enfim, então espero que também o prefeito Eduardo Paes se manifeste, que a Secretaria de Educação compareça e a audiência pública já está sendo convocada, será no dia 16 de junho, desculpa, desculpa, dia 17 de junho às 14 horas. Quero convidar a todos os vereadores, todos os funcionários que queiram realmente ter explicações, o que nós queremos são explicações como esse kit vai ser distribuído. se realmente, agora tem uma polêmica, não é para a escola do primeiro grau, isso é uma ONG que fez, enfim, então quero que de forma oficial haja um posicionamento e aqueles companheiros que quiserem uma demonstração do que está compondo o kit, posso mandar para o gabinete de cada companheiro. Quero que haja uma discussão responsável, não é uma discussão preconceitosa, longe disso, mas nós não podemos, principalmente em relação a nossa criança, principalmente em relação às nossas crianças. Vamos falar agora sobre um tema rápido, sobre o ensino religioso também. Eu vi companheiros vindo aqui e falando que tem que ter muito cuidado com as coisas que se falam com crianças. Inclusive, um companheiro disse que colocar o ensino religioso nas escolas seria como se fosse dar uma arma na mão de uma criança. eu fiquei preocupado. Já até procurei conversar, já entendi que talvez a interpretação tenha sido equivocada de minha parte, mas volto a dizer, a Constituição precisa ser respeitada. O que temos hoje em discussão, e aí a nobre vereadora Sônia Rabelo, eu também entendo desta forma, que é uma matéria, já irei encerrar, nobre companheiro, presidente, desculpa, mas é uma matéria que precisa ser melhor discutida. Isso sim, eu entendo. Precisamos todos, e aí esse regime de urgência nos dá uma preocupação, porque se esta matéria que eu acho importantíssima, o ensino religioso, absolutamente, quando alguns dizem que não é para se tratar na igreja, aliás, não é na escola e sim na igreja, eu divirjo, eu sou contrário a sua opinião, vejo que o ensino não tem sido colocado de forma autoritária, pelo contrário, consta na Constituição, é um ensino facultativo e se eu fizer a opção, quero sim que os meus filhos tenham, mas a gente precisa discutir mais esse projeto. Então, senhor presidente, encerro a minha fala convocando a todos os companheiros, todos os militantes aí de todas as causas, que possam vir participar dessa audiência pública dia 17, às 14, 17 de junho, às 14 horas. E aí sim, a Secretaria de Educação pode nos esclarecer, porque ensino, desculpa, esse kit se é distribuído para crianças do ensino fundamental, isso sim é um crime, senhor presidente. Muito obrigado. A presidência gostaria de destacar a participação importante de mais de 15 vereadores durante a primeira parte da sessão de hoje, com a participação na tribuna de sete senhores vereadores. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo nenhum vereador que se manifeste, a presidência suspende a sessão até às 15 horas e 40 minutos. Está suspensa a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 20 minutos. Senhor presidente dos trabalhos, vereador Ivanir Melo, ausente, os outros vereadores estão aqui na sala do cerimonial, que estamos discutindo lá o projeto do ensino religioso. Então, hoje, falarei para o além, para aqueles que não estão aqui, aqueles que estão nos seus gabinetes, aqueles que estão no céu e para a galeria presente aí, muito saudamos a presença de todos vocês. Essa casa aqui é uma casa que deveria ter cada vez mais presença de pessoas para nos fiscalizar, para nos cobrar o nosso trabalho. O que me traz aqui a tribuna, senhor presidente, em primeiro lugar, é aquele assunto que já passou a ser rotina aqui na casa, que é o horário nobre dos médicos do plenário. Os funcionários já estão, inclusive, alguns já vêm se colocando ali para... durante a nossa fala, o vereador... o vereador Edson da Criatina está aqui presente. Muitos funcionários da casa estão preparados para fazer perguntas, nós vamos ter que abrir um espaço nesse horário para perguntas dos funcionários sobre os assuntos da saúde. Mas o que me traz aqui, presidente e outras pessoas presentes e ouvindo aqui pela... nos seus gabinetes, eu estou profundamente preocupado com a dificuldade que nós temos, estamos tendo cada vez mais, em fiscalizar, em fiscalizar o poder executivo. Por quê? não existe, pelo menos da minha parte, acredito que da maioria dos vereadores aqui também que fazem oposição ao governo, não existe, da minha parte, um desejo de apenas ser contra. O que nós temos aqui é uma função de fiscalizar, fiscalizar algumas atitudes do governo. Eu tenho dito aqui constantemente que estamos vivendo uma grave crise na política de recursos humanos da área da saúde da prefeitura. Não estou me referindo à área da educação, mas especificamente à área da saúde. Tenho, já tentei aqui, numa oportunidade, aprovar a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para discutir essa crise de recursos humanos. não fui compreendido pelos meus colegas que não assinaram. Vocês sabem que para se obter, para se instalar uma comissão parlamentar de inquérito, existe um número mínimo de assinaturas que eu não consegui da primeira vez. Estou me preparando para tentar voltar a discutir esse assunto para que a gente possa intervir. Por quê? Porque esta crise de recursos humanos, ela continua. Cada um dos senhores, daqueles que não são médicos aqui da casa, que não dominam o dia a dia da saúde, como nós que trabalhamos na saúde, temos obrigação de conhecer melhor, cada um dos senhores já deve ter sido procurado. Eu tenho certeza que o vereador Brazão, constantemente, tem gente que vai lá no escritório dele ou que procura no gabinete, repedindo uma vaga para internar um paciente que está grave, pedindo para internar e tal. Ou seja, o diagnóstico e avaliação da saúde não se pode fazer somente pela construção de prédios. Eu não tenho nenhuma dúvida e nunca, nunca deixei de falar aqui nesse microfone sobre o meu, o acerto e o meu aplauso ao programa Saúde Presente, que cria, que aumentou o número de equipes de saúde da família. No governo anterior, do prefeito César Maia, ele foi completamente omisso em relação à saúde da família. Nós tínhamos uma cobertura mínima no Rio de Janeiro, por quê? Porque o prefeito não gostava desse tipo de atuação. Tinha um secretário de saúde que entendia muito mais de finanças do que de saúde, que era o ex-banqueiro, o banqueiro, o ex-secretário, Ronaldo César Coelho. E o que que acontecia? Nada. Então, o governo atual tem uma proposta importante para a saúde da família, as clínicas da família são estruturas muito bem construídas, eu não tenho nenhuma restrição, não falo mal absolutamente de nada, a minha objeção e a minha discordância do governo é como isso está sendo executado através da política de terceirização da mão de obra. E eu queria deixar avisado aqui que uma coisa mais complicada vai aparecer nos próximos dias em relação à política de recursos humanos da saúde. No próximo capítulo vocês vão saber disso, não podemos ainda falar sobre esse assunto, que será, está para acontecer nos próximos dias, mas vamos ter uma gravíssima situação em relação à política de recursos humanos aqui no Rio de Janeiro. Mas, como é que nós fiscalizamos? A nossa maneira de fiscalizar, e aí eu vou deixar uma pergunta que espero que o secretário nos responda através de um novo requerimento de informações. Eu dizia que apresentei naquela cadeira ali sentada na audiência pública sobre saúde, com o secretário presente, das minhas dúvidas em relação a esse trabalho nas organizações sociais. E um dos fatos que eu trouxe aqui, documentado por um, por uma análise do Tribunal de Contas, que eu já disponibilizei para os vereadores que estiverem interessados, no meu gabinete tem um exemplar que eu pedi ao Tribunal de Contas, da avaliação em cima de duas organizações sociais, a SPDM e a Viva Comunidade, lá a instituição, a organização social Viva Comunidade nos informou o Tribunal de Contas que 25%, ou seja, um quarto das equipes de saúde da família que ela controla, 25% não tinham médico. Ela tinha tido, estava com dificuldades de contratar médicos para o programa de saúde da família. Para vocês que sabem perfeitamente, na saúde da família, não tem pediatra, não tem clínico, é um médico só, que é um médico que tem a formação ou deveria ter a formação de saúde da família. Ele é um, como se fosse o antigo médico da família, ele é um cidadão que teoricamente vai atender o global da família. Ele não é especialista, clínico ou pediatra. Ele atende a criança e o adulto, ele faz a primeira abordagem. Aquela abordagem é importante. E o que nós... Como é que é esse médico? Eu queria fazer um parênteses antes de dar os números que eu queria mostrar a vocês e dividir com vocês a minha angústia em relação à dificuldade de informações, ou mais grave do que isso, à desinformação que os requerimentos de informação estão trazendo nesse assunto. O que faz um médico da família? Cada equipe de saúde da família tem que ter um médico da família. Se isso acontecia no governo anterior, ainda acontece agora. algumas equipes de saúde da família são criadas com agentes comunitários, com auxiliares de enfermagem, com odontólogo, mas não tem médico. O Ministério da Saúde não paga. Vocês sabem que este programa tem um financiamento de mais de 30% do Ministério da Saúde para as prefeituras utilizarem. Então, o que faz o médico da família? E aí, abrir um parênteses no que eu estou falando para parabenizar alguém que veio me ajudar a explicar o que faz um médico da família. Nós estamos tendo um exemplo de uma das funções que o médico da família exerce. O vereador Edson da Creatinina está trabalhando ali na frente da Câmara, no hall de entrada da Câmara, como um médico de família. Ele está ali, mesmo tratando de um único assunto ali que é a questão, não é o único assunto, tratando de um único órgão, aliás, de dois órgãos, dos rins, do direito e do esquerdo, ele está mostrando o que faz um médico de família. Um médico de família aborda várias coisas, pergunta ao cidadão, vai em busca dos sintomas, o que ele tem, chega à conclusão ou à dúvida se ele é um hipertenso e, a partir daí, ele pede os exames complementares. O que o grupo do gabinete do mandato do vereador Edson da Creatinina, o qual eu queria parabenizar pelo trabalho que eu assisti aqui hoje de manhã e conversei com ele sobre isso, ele exerce ali um pouquinho, ele é um pouquinho médico da família, ele ouve as pessoas, ele faz um exame, que normalmente não faz dentro do saúde, exatamente lá com a equipe de saúde da família, esse exame é pedido adiante, mas é essa a função, esse é o trabalho que ele faz, é conversar, é perguntar se tem mais alguém com pressão alta em casa, se tem alguém com sintoma, se tem diabético, se alguém faz tratamento e ele vai buscar nessas informações algo para ele poder raciocinar da mesma maneira que faz o médico da família. então, no Rio de Janeiro nós temos um trabalho que é muito eficiente, que é esse, saúde da família, e eu queria, nesse exemplo aqui, o vereador nos ajudou aqui trazendo a prática do que é isso que na teoria nós estamos discutindo. Bom, o que eu fiz para saber de saúde da família? Se estão faltando 25% dos médicos na equipe e eu ainda não cheguei à parte final, a parte final será a visita que eu farei às clínicas da família para fazer um diagnóstico final, eu pedi um requerimento de informações e como a gente sabe que lamentavelmente demora muito, eu pedi em fevereiro, o que eu pedi ao secretário de saúde? Que ele me dissesse até a data que ele informou quantas equipes de saúde da família estão instaladas no Rio de Janeiro, porque a gente sabe que há muitas dúvidas sobre isso e eu tenho que acreditar na palavra oficial já porque isso é um documento. Diz o secretário Hans Doman na sua resposta que eu recebi ontem. Com relação ao quesito 1, que é a minha pergunta, o quantitativo de equipes de saúde da família implantadas até o dia 31 de março de 2011 é de 346 equipes. Ou seja, o secretário me responde que até 31 de março haviam 346 equipes de saúde da família. Qual é o meu primeiro raciocínio, vereador Ivani de Mello? Que devem existir contratados por OS no mínimo 346 médicos, já que uma equipe existe. Eu já sei que 25% de uma das OS não tem médico, quer dizer, não deve ter os 346. Então, não deve ter 346 médicos contratados de saúde da família. Bom, o documento que a Secretaria de Saúde apresenta ao Conselho Municipal de Saúde, que é este aqui, chamado Relatório de Gestão Obrigação Constitucional Anual, que é uma prestação de contos que a Secretaria faz ao controle social, diz aqui, na página em relação à gestão de pessoas, que em 31 de dezembro de 2010, a Prefeitura pagava salário, através das OS, a 417 médicos. Já surge uma dúvida, mas muito próxima. Tem 46 equipes, 346 equipes de saúde da família e paga 417 médicos. Ou seja, nós temos médicos a mais do que precisa, mas pode ser a reserva, mas aí já chega um problema. Como é que nós temos mais médicos do que precisa e se faltam 25% em uma das OS? Alguma coisa está errada. Agora, o susto maior foi quando recebi o documento mais novo, que é este. esse requerimento de informações, nele, cumprindo exatamente o que eu peço, agradeço ao secretário por cumprir a lei, eu tenho aqui a relação de todos os médicos com o CRM de cada um. E, para minha surpresa, a relação tem 382 médicos contratados por organizações sociais. Ou seja, alguma coisa está errada em alguma das informações oficiais. na hora que cruzamos as informações, a informação que o Tribunal de Contas tem, apesar das datas diferentes, o Tribunal de Contas tem até o dia 31 de dezembro. Ou seja, se esta informação é correta, de 31 de dezembro até agora, a Prefeitura perdeu dos 417 médicos contratados, passou a ter 382, perdeu mais de 30 médicos de saúde da família. e não tem nenhuma equipe faltando. Então, senhores, o que eu vou fazer a partir de agora exercendo a minha função de vereador? Eu vou procurar as clínicas da família que estão todas elas aqui elencadas e vou fazer esse trabalho. Eu já estou avisando porque espero não ter problemas para exercer a minha função. por exemplo, eu vou num determinado dia procurar a clínica da família doutor José Antônio Ciraldo na área 53 que é Santa Cruz e lá eu vou procurar a doutora fulana de tal, doutor fulano de tal, doutor fulano de tal e doutor fulano de tal. Espero que as pessoas lá saibam que esses médicos existem e estão trabalhando lá porque a nossa primeira abordagem não é das mais animadoras em relação a isso. Os números não conferem. E isto aqui o que significa? Isto aqui não são funcionários públicos. Isto aqui são médicos contratados a um salário que inclusive é propaganda no jornal. R$ 7.500. Não pode haver se o documento não tiver erro não pode ter nenhuma equipe sem médicos de saúde da família porque estão sobrando mais de 40. Nenhuma equipe terá condições de dizer que não tem médicos de saúde da família. Então esta é uma das maneiras que a lei que votamos aqui eu votei contrário mas a lei democraticamente ganhou a maioria da casa que é a favor diz lá da importância da fiscalização do controle externo feito pelo Tribunal de Contas e pela Câmara dos Vereadores. Eu quero exercer essa função. Eu quero saber agora se as belíssimas instalações de um programa que acho da maior importância da Prefeitura que aloca recursos em grande quantidade para os senhores estarem sabendo nós estamos gastando prevemos gastar pelo orçamento esse ano quase 500 milhões de reais em OSS. da família dentro do que a lei determina e dentro da obrigação que a minha função tem a necessidade e a obrigação de fazer. Então eu queria deixar essa informação para todos e mostrar que pode ser feito sim o trabalho. acredito que boa parte desses profissionais estejam lá. Entendo que há um problema e acho que esse problema na vida tem coisas que só a idade nos faz entender. Provavelmente o fator de explicação disso tudo é o fator que eu mais me bato aqui que a Secretaria de Saúde não acredita e não aceita. Hoje tanto nos hospitais de emergência da cidade quanto nas organizações sociais as pessoas contratadas que não são funcionários públicos que a grande razão é que nós temos que brigar contra o funcionário público porque ele tem estabilidade e não trabalha bem um dos maiores defeitos dessa escolha que a Prefeitura fez em relação a terceirizar o serviço é a alta rotatividade de seus funcionários. Ou seja, esses médicos entram e saem às vezes em duas semanas. Este é um grave problema que a Prefeitura está enfrentando e ela não pode virar público dizer isso porque ela desmente ela fala que isso não acontece. Este é um problema. Dentro dos hospitais os clínicos do Miguel Cotto do Souza Guiado do Salgado Filho do Lourenço Jorge a média contratados pela Fiotec que é uma fundação que a Prefeitura resolveu contratar a média por lá a média de um clínico é duas semanas. Ele chega lá vê o tamanho do trabalho ele vê aquela fila de gente no corredor vê aquela quantidade de pessoas gravissimamente doentes são hipertensos diabéticos são renais crônicos que os profissionais dos hospitais não dão conta não dão conta e depois nós precisamos ter para encerrar presidente entender que esta realidade está acontecendo nós precisamos ajudar o governo municipal agora o governo municipal também tem que nos ouvir ninguém quer ser dono da verdade não pode é mentira não pode é o que vimos na matéria domingo passado do Fantástico mostrando o hospital Albert Schweitzer tudo aquilo que os médicos enfermeiros e auxiliares falaram é verdade são heróis salvaram vidas daquelas crianças agora aquele cenário da emergência sem uma marca é mentira não existe aquilo foi só para filmagem se o senhor for lá hoje no Albert Schweitzer tem quilômetros de pessoas no corredor o atendimento é muito difícil mas a marquetagem colocou um hospital só os lados só o lado bonito do hospital que não existe ali é um grave problema e para que as pessoas saibam disso aquelas crianças que foram removidas do Albert Schweitzer baleadas na cabeça elas foram removidas porque aquele hospital e todos os outros da zona oeste da zona oeste nenhum deles tem um neurocirurgião de plantão porque o governo não consegue botar médico nesses hospitais qualquer pessoa hoje seja uma pessoa pobre moradora dessa área Santa Cruz Campo Grande Bangu ou seja uma pessoa de posses aumentadas vinda da da região de Ibicuí ou de Angra dos Reis ou vindo pela estrada para voltar para vir ao Brasil sofrer um acidente de trânsito e tiver uma lesão cerebral vai ser removida de ambulância para o hospital de Saracuruna em Caxias ou vai ser removida numa ambulância para o hospital Azevedo Lima Niterói que são aqueles que possuem hoje neurocirurgia na área do estado isso o cidadão começou a saber se ele sofrer um acidente na vida do Brasil hoje aquele hospital não tem o que foi mostrado com o marketing montar uma parafernália num campo de futebol com as famosas tendas que a Secretaria de Saúde adora não sei por que que é tanta tenda que a Secretaria Estadual de Saúde adora implantar no Rio de Janeiro botaram umas tendas o helicóptero só que não diziam por que aquilo aquilo não era uma estratégia de trabalho aquilo era a resolução de um grave problema que não tem neurocirurgião nem no Albert Schweitzer nem no Rocha Faria o Pedro II fechou o Carlos Chagas está quase inativado no hospital fechado por que? e no Getúlio Vargas também não tem pelos erros de gestão cometidos na Secretaria Estadual de Saúde que vai muito mal e a saúde é muito maquiada e mostrada como foi aquela matéria o lado verdadeiro e bom do trabalho do pessoal que lá realmente salvou vidas mas era incapaz de alguém dizer ali que aquela emergência nunca está vazia e bonita conforme apresentava foi apresentada na matéria então a questão aqui da área municipal a questão da área municipal da saúde a questão da saúde da família nós vamos ter que reavaliar esses números alguma coisa está errada aqui porque aqui não fui eu que escrevi são dois documentos da Secretaria enviados para lugares diferentes e os números para um lugar os números tem um valor e para o outro lugar os números tem outro valor resta a gente saber quais são os números certos obrigado teremos depois o prazer de ouvir o nosso querido vereador Paulo Messina terminado o tempo destinado ao grande expediente e não havendo matéria a ser examinada no prolongamento passa-se a ordem do dia palavra pela ordem nove vereador doutor Edson da Cretinina queria só agradecer as palavras elogiosas do doutor Paulo Pinheiro vereador do tio Carlos José Veraldo e do doutor Eduardo Moura em relação ao evento que nós realizamos hoje aqui na entrada da câmara agradecer também a permissão da câmara municipal nós fizemos a coleta de sangue de mais de 150 funcionários dessa casa a maioria não conhecia não tinha ideia a primeira pergunta que nós fazemos é se conhece sabe o que é creatinina ninguém sabia o que era e isso estatisticamente nós sabemos nós vamos achar 10 a 15% dessas pessoas que tem realmente problemas renais e não sabem que tem problemas renais encontramos alguns hipertensos hipertensos graves até uma moça com 22 por 12 de pressão arterial e o que o novo vereador Paulo Pinheiro falou é exatamente isso o médico de família ele vai até o paciente e faz uma anamnese rápida rasteira de hipertensão diabetes história familiar pede alguns exames bem básicos e acha hipertensos diabéticos e pessoas que tem problemas que vão ser tratados para que aquela doença não evolua então agradeço a câmara municipal que me permitiu fazer esse evento e nós vamos achar algumas pessoas certamente que poderão ser tratadas pela ordem ele me cedeu aqui a vista só para responder o meu pela ordem vereador mais uma vez vereador parabenizar aqui a casa o presidente a casa deu uma demonstração aqui está dando uma demonstração com esse trabalho aqui do doutor Edson Acadinina que muita gente não entende acho que até brinquei com ele ele está de parabéns o mandato dele já atingiu um dos pontos principais que era mostrar as pessoas isso e ele deu um exemplo aqui para nós o que é o trabalho de prospecção do médico de família isso que a prefeitura até tem um programa muito bom de saúde da família é feito dessa maneira é exatamente isso funcionários da casa as pessoas mais profissionais da limpeza da casa muitos funcionários pessoas que estavam passando ali vão ter oportunidade muitas vezes provavelmente alguns você vai salvar com esse trabalho vai salvar os rins vai salvar a vida deles porque isto é um grande problema da sociedade quer dizer a sociedade quando você viu ali na porta outro dia aquela quantidade de ressonância magnética aquilo é muito importante mas aquilo tem valor muito muito menor do que a detecção por exemplo da função renal que está sendo feita aqui está de parabéns ao seu mandato e parabéns a casa por fazer esse trabalho gratuito para a sociedade do Rio de Janeiro parabéns obrigado palavra pela ordem do novo vereador Paulo Messina novo presidente colegas presidente acho que já é público notório a polêmica que estamos vivendo aqui nessa casa hoje sobre hoje e esta semana sobre a questão do ensino religioso nas escolas obrigatoriedade do ensino religioso nas escolas temos um projeto de lei eu queria explicar para o pessoal que está nos vendo de casa não há como adiar esse projeto da pauta porque o projeto está em caráter de urgência e com prazo vencido portanto é impossível pedir seu adiamento nesse ponto todos os vereadores discordam alguns por questão de credo outros por acharem que o estado é laico eu particularmente como presidente da comissão de educação e cultura discordo da parte técnica do projeto como que vai se incluir uma nova disciplina dentro das 800 horas de aula sem prejudicar as demais disciplinas nós temos que ensinar as crianças português, matemática história, geografia e ciências se nós incluirmos para essas crianças uma nova uma nova disciplina qualquer que seja como no caso disciplina de ensino religioso algumas das disciplinas que já existem vão ser prejudicadas por isso uma das emendas que estão em discussão é a de colocar o ensino religioso mas adicionando na grade não substituindo dentro das 800 horas há inúmeros vereadores que tem inúmeras emendas sobre outros assuntos inclusive sobre credo qual tipo de coisa vai ser feita então presidente a polêmica está muito grande a polêmica está essa semana tomou a discussão de todos os vereadores não há como adiar esse projeto porque o regime de urgência já está com prazo vencido estamos em reunião com técnicos da secretaria com juristas no cerimonial e sinceramente queria dizer a vossa excelência que não existe como nós fazemos uma votação hoje que seja uma votação consciente e responsável por isso já que estamos todos presos nesta reunião e dela devemos tirar a posição única peço que vossa excelência proceda com a verificação de coro solicitada a verificação de coro a presença solicita aos senhores vereadores que registrem suas presenças de coro de coro de coro de coro de coro Obrigada. A presença de sete senhores vereadores, não acordo para prosseguimento de trabalhos, a presença antes de encerrar a presente sessão, convoque sessão ordinária para a próxima terça-feira às 14 horas. Está encerrada a sessão.